Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A palavra da salvação. A palavra de Deus é pão para o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Não podemos prescindir deste alimento salutar para a nossa vida. Se não nos alimentamos, o nosso espírito desfalece e não temos mais a força para poder realizar o projeto de Deus em nossa vida. Por isso temos esta oportunidade de todos os dias nos alimentar da palavra de Deus. Não podemos negligenciar esta escuta atenta do que o Senhor tem a nos dizer. Por isso te convido, meu irmão, te convido, minha irmã, a fazermos deste momento o momento da partilha deste pão da palavra. E que possamos dele nos alimentar para nos robustecer para continuar a nossa missão na igreja, testemunhando o amor de Deus, assumindo o serviço que Ele nos confia. Vamos escutar com bastante atenção a mensagem do Evangelho dirigida ao nosso coração no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Glória a vós, Senhor! Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do homem, a fim de que todo aquele que crer tenha nele vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo, para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Meu irmão e minha irmã, ouvimos este bonito trecho do Evangelho de São João. E aqui temos um grande aprendizado para nós, Sobretudo, aprender a olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e ver nela o valor salvífico. Nela está o sinal da nossa esperança, o sinal da nossa salvação. Para contextualizar este trecho que nós terminamos de ouvir, ele ilumina esta celebração importante na liturgia da Igreja, a festa da exaltação da Santa Cruz que celebramos hoje. É um convite para nós para olhar para a cruz de Jesus e entendendo que esta cruz é importante porque nela está o nosso Salvador. Nela podemos contemplar esta manifestação extrema do amor de Deus por cada um de nós que entrega o seu Filho único para que nele tenhamos a vida plena. Por isso vamos refletir com bastante atenção a mensagem deste Evangelho para celebrarmos bem esta festa do dia de hoje, a exaltação da Santa Cruz. O Evangelho começa dizendo Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Justamente para dizer que, ou apontar para essa dimensão salvífica da morte de Jesus. Ele morre, mas ele volta para junto do Pai. É Cristo, o Filho do homem, aquele que veio para nos revelar o projeto do Pai Eterno, mas que retorna para junto do Pai. E Ele retornando para junto do Pai, abre para nós também esta esperança de que um dia contemplaremos o Pai Eterno face a face na sua glória. Em Jesus Cristo também nós nos tornamos filhos e filhas do Pai Eterno. Em seguida vai dizer o Evangelho Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que seja levantado o Filho do homem. O Evangelho faz essa comparação. Como nós sabemos, no deserto, por causa do pecado, Deus enviou as serpentes que picavam as pessoas e elas morriam. Mas por intercessão de Moisés, Deus ouviu o clamor do seu povo e colocou este sinal de uma serpente levantada. De modo que todos que olhassem para esta serpente e a acreditassem, seria salvo. Portanto, há uma transformação. A serpente, que era sinal ou símbolo de morte, agora se torna símbolo de salvação e de cura. O mesmo acontece. Jesus utiliza esta comparação para falar da necessidade de ser elevado na cruz. Veja bem o que diz o Evangelho. Como Moisés levantou a serpente no deserto, é necessário que seja levantado o Filho do homem. E como que o Filho do homem é levantado? Como nós sabemos, aqui Jesus está apontando justamente para o seu destino final. A sua paixão, a sua morte na cruz. A cruz também era símbolo de morte, de fracasso. Mas ela agora se torna símbolo de salvação. Porque nela está o nosso Salvador. Por isso, Santo Afonso até insiste que nós devemos todos os dias olhar para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nela está a expressão do extremo amor de Deus por nós. Nela está o sinal da nossa esperança. É Jesus que por amor, por fidelidade, assume até as últimas consequências para nos salvar. Portanto, não tenhamos medo de contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Afinal de contas, o próprio Jesus nos ensina. Nós não podemos segui-lo a não ser pelo caminho da cruz. Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Por isso, o caminho do seguimento de Jesus é o caminho da cruz. E os padres da igreja já ensinavam naquele tempo. Quem procura um Cristo sem a cruz, pode encontrar a cruz sem o Cristo. Embora hoje nós encontremos várias propagandas de um cristianismo fácil. Mas o Evangelho nos diz que o seguimento de Jesus é o caminho da cruz. Por isso, não percamos de vista a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nela está o sinal da nossa salvação. Em seguida, o Evangelho vai dizer que o Filho do Homem deve ser levantado a fim de que todo aquele que crer tenha nele a vida eterna. Portanto, a cruz para nós tem um valor salvífico. Não é a cruz pela cruz. Não é a dor pela dor. Não é a paixão pela paixão. Mas é a cruz para a nossa salvação. É a dor por amor. É por isso que Cristo suportou a cruz até o fim. É nesse sentido que, crendo em Jesus crucificado, nós recebemos dele a vida eterna. Portanto, a cruz para nós tem valor salvífico, porque nela está o nosso Salvador. Em seguida diz o Evangelho, É isso que diz o Evangelho. Muitas vezes a gente entende de forma errada. A gente pensa ou tem uma relação com um Deus que julga, com um Deus que castiga. Não, o Deus da nossa fé é um Deus que quer salvar. Não julgar e não condenar. Olha o que diz o Evangelho. Entregou o seu Filho único para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o desejo do Pai Eterno não é que pereçamos. O desejo do Pai Eterno é que sejamos salvos, que tenhamos a vida eterna. E ele diz isso muito claro. Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. E, portanto, o desejo do Pai Eterno é salvar a humanidade, é salvar cada um de nós. Deus não envia o seu Filho para julgar. Portanto, a nossa relação com Deus não precisa ser uma relação de medo. Afinal de contas, o seu desejo é a salvação do ser humano. Mas poderíamos nos perguntar, diante disso, então não há condenação? Segundo o Evangelho de São João, a condenação está justamente no ser humano que não acolhe essa salvação que vem de Deus. Deus quer salvar, mas Ele respeita a nossa liberdade. Por isso, um pouco mais adiante, vai dizer assim, Deus enviou o seu Filho como luz ao mundo, mas o mundo preferiu as trevas do que a luz. Portanto, a condenação está diante do ser humano que se recusa a colher esta salvação do Filho único que o Pai Eterno envia para nos salvar. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê seja salvo. Deus não enviou o seu Filho para julgar, mas para salvar. Portanto, meu irmão e minha irmã, contemplemos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo este amor extremado de Deus. Por isso, Cristo nos amou com um amor irrevogável, como diz o próprio Evangelho. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Assumiu até as últimas consequências, até mesmo na cruz, mas amou-nos de uma forma irrevogável e ilimitada. Que saibamos todos os dias contemplar a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo como sinal da nossa salvação e como sinal do amor extremo do Pai Eterno por cada um de nós que nos dá aquilo que Ele tem de mais precioso, o seu Filho único. Meu irmão e minha irmã, esse trecho do Evangelho que ilumina esta festa da exaltação da Santa Cruz nos ajuda a mergulhar profundamente no mistério salvífico de Deus. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho único para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Como está a nossa adesão de fé a Jesus Cristo? Todos os dias sabemos olhar para o crucificado e perceber na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo o sinal da nossa salvação, o amor extremado do Pai Eterno por cada um de nós. Por isso, dirijamos-nos ao Pai Eterno com o coração agradecido e façamos a nossa oração. Pai Eterno, Deus de amor, te agradecemos no dia de hoje por esta mensagem do Evangelho que nos faz contemplar a grandiosidade do teu amor por cada um de nós. Nos dando, Pai Eterno, o que tens de mais precioso, teu Filho único, para que tenhamos a vida plena através da fé. Obrigado, Pai Eterno, por aquecer o nosso coração por esta mensagem do Evangelho. E ajude-nos pela força do teu Espírito a sempre contemplar na cruz de Jesus o sinal da nossa salvação. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.